DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão BJ, KK Oficial, o terror tem nome, viu bebê? Pra essa digita influência, Patrick Muniz vai deixar forte Pra digita influência, TN Beat vai deixar forte É tic tac, tec tome, tudo dentro da tic toque É tic tac, tec tome É tic tac, tec tome, tudo dentro da tic toque É tic tac, tec tome, tudo dentro da tic toque Pra essa digita influência, Patrick Muniz vai deixar forte Pra essa digita influência, TN Beat vai deixar forte É tic tac, tec tome, tudo dentro da tic toque É tic tac, tec tome É tic tac, tec tome 20 anos tá chegando, vou namorar pra quê? Vem com nós e fortalece Não sei por sequência, P gray vai dá pra quê? Não sei porque você se foi e gostava tanto de você E de baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois não sei, tinha tudo a ver E de dose em dose tô tentando te esquecer Tentando te esquecer Tentando, tô tentando te esquecer E colocando, colocando, colocando KK Oficial Tentando, colocando, colocando, colocando Tentando, colocando, 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 colocando Em 的 Minutos Doceding Não sei porque você se foi e gostava tanto de você Pintando o jeito de esquecer Nunca deixe pra amanhã o que se pode fazer hoje Nunca deixe pra amanhã o que se pode fazer hoje Hoje tua buceta, vai dar quem me ouve Hoje tua buceta, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Vai dar quem me ouve, hoje tua buceta Vai dar quem me ouve, hoje tua buceta Vai dar quem me ouve, novidade é paz solteira BJ, cacá oficial, nem melhor nem pior Apenas, diferente, segura o retorno neném BJ, cacá oficial Se nós parar, quem vai ter história pra contar? Só pitbull de raça, os faixa tá presente A tropa mais pra frente, e pra nós é a vantagem Então vamos avante, luta também faz parte E vendo o bem do bonde, sucessado, sacanagem Troca, troca, cheio de ouro, só meu nome arolento Trajado de lacoche com a camisa do Flamengo Cabelo disfarçado, reflexo, canalinha Cheiroso, bonitinho, do lado cheio de...